Música Música Alegria-salaam, wa-ra-ra-ma-tubai, wa-baraka-tubai Inna de Zawai wa inna de Zawai Naangititawutala Mzei afude Ela tomazo muziko wa zero Wane meende kalima Sorry, eh eh Ekatera kalima Naansonyi wabandangengabe mokimanyi Bantu bangemwena Wali agadde okumpele kelela kumakade wangwe Che swali hukamuga Kitu bade tumba nyingu Mvulizi wengili Ovo mutailizi Ajvunde mvulamuvu Ense novaliru Nakuzo umwezinga lumu Umwezo uguomunana Tumuzi kayo wano Ekatera kalima Kuvijabia wajajabcha We tumutade Tumutade wano wansonganti We wali mukade we Oba we wali evidye Viku Ya tutamuteka wali kuvijaa We abadde yakola Nga iye Abadde yakola evidye Nga kukamire Ya seka swali kamonga Nga yakoli evidye wali evusunyu Nga iye Atuvu zibu Tukarubiri zibu Mungeri yoku fanga Tetula wakuchilamu Tunonye zao kumuzika Anga tetu Tetu yinachilamu chitufu Wawe alama kumuzika Zenga anze kuruwangi Nayo gira kona emu kade wangenga Waliku mabega kwa waliwe Yaluwa hali lanansongo Yilanyo Na iyewe yavaa mduhwari Yinomugu zaatukuzikewa Nangamba mz medios Kapazika Muliimbo Nkowe Masila mwansumele kuundua Aate Weyavahuate na kule biji Angamba Ate Ngeenda kukole Ngeenda kukpa kupijabi Aate Weechavau Katitubu za guzibuwa Decolhe em um caso, não se senta ou seja gabar. Nós estamos vivendo e perguntei para as estrelas. Nós nos seguimos fazendo os animadores. Nós estamos animando pelo nosso entorno ao nosso pai. Nós estamos animando e apagando, para o nosso pessoal que nos sentimos. Nós estamos animando pelo nosso pai e o nosso pessoal. Nós estamos jobs. O que vocês estão fazendo mensagens? Quero dizer o que vocês estão fazendo os acusados com What I am going on, aqui são os acusados com button. Bem-vindo com pressurada, os acusados com pressurada, da a chi era na kati oluarelo olabante abadenga kubira kasi munga bozi rinye nemu para mudou a rio nemu kukweweza munezi kakana konezijilazitia kati zibadenge za agenda na ele anko bidesimu kusawa muendo kwechiloku angamba aulida bovia hulida kaskonda hulido kukukumira nevugu kujoku muu ja yomu tusisa mwudwari usawa kuminemu 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 zige enzo kwela kuminabili tutundunga afude so tu enzo gambanti afude pressure ano um ndl A gente tem que dizer que você gosta de lutar, seu trabalho, ela acaba de fazer uma coisa diferente. Você gosta de te falar o tipo de gana pedaço, mas a gente tem a ver você. O tipo de trabalho que você gosta e homenagem você gosta de gana. Você gosta de te falar o tipo de gana? Porque você gosta de gana chalece do gana pequena, você gosta de gana? Então, alguns ainda, você gosta de te falar com dência. Estava no arraba, antes de usando o tig��서 o brasil. Não vão me pegar para uma v.: Por isso que ele não meõe de ser um sueldo. Como mais um especial, é que esses trabalhos para sempre serão e eu não vou fazer um sueldo pra fazer um sueldo pra querer sentar. Então, eu não vou fazer um sueldo. Então, eu vou escolher um sueldo pra fazer um sueldo pra fazer um sueldo. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Não, 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 não. o sombra ela não vai estar com magas. Mas no quando a gente vimos, o sombra ela era igual. Aí ela estava com örneva mas ela era igual. Você nãoukou? Isso é a que os que vocês entendam, eles falam agora. Algunas pessoas que não falam, eles falam do que eles falam e eu vou dizer um pouco, eu gostei muito, antes de ter uma compra Elas não estão sendo testados. Você não esteja como se necessita de uma vida. Estabora de uma vida ou um problema. Mas se você não vai fazer isso e não vai durando. Como se você quer a vida? Esta é uma vida, além da vida. Conhece, o Pairo, você perceba o Pairo de Deus, que você faça na sua vida, com a gente com as pessoas que vi a gente, com muita gente, com a gente, com muita gente, com muita gente com muita gente, com muita gente, com muita gente. O levo de Deus, com a gente, com muita gente no mundo, com muita gente. E aí Chesua, ali hukamuga kui mbade mbanyu ngomu, Tayrizi, obo mvulizi ue njiri, inga yemkade wa inguetuzisi, kuliko seka Chesua, Agustini, chirevu, guma itanga seka chirevu, obapo valina ruda wasi mani. So, imani oba, mbutabuli ikibue, takiri za nachifana, nilamu na vifana, nye mbumbo muina, tubuziaku passport, passport, za na muku banga, mutua alema, kua, 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 na muku lera hijabili, za mirundi ebili. Ate, na aba siramu nevamu wa hijabili Tata afunda wakoze hijabili Zinganze, mutaba niwe seka umarunda mwa hijabili Na aba siramu Aba na aba donatinga hijabili Nama donatinga kunda yoi hijabili Kata wamu afunde ali na hijabili Na yabufana nino nye zobo yiniteka yunga sifu laba Tufu nye buwachi Bwa passporti Tata ya muntuala bechifana nyao Na chukumako umrilo naga mechope na chilekao Ala jakunga manchitike muomo yukuruna kuruwa kiyama Nga sina jenguja Nga chocha So, mumbire yu Ruachaba ntupabadevu yibatio Ruachivi yoku zikabibadevu yitemkolo njibadevu yitit Nji, buzibu mkade wange imani Yibade nene nyo Kulaba afunde Hira wallahi nsaba Allah muheja Na tatawa nga afunde asaba Allah Afundari kuduwa Eran nima laike zijo kumuchi mazize Nga wendiku chichanda waabadiye Nga ba gamba muntuala mpula mpula Muntuala mpula mpula Ayy Allah Allah mtuala la ilaha illa Allah muhammadi rasulullah La ilaha illa Allah Bandangin nyeenda Muntuala mpula mpula bandangin Tumun sikambula nyon Muntukale Muntun sikambula migration Muntun sikambula rayi Muntun sikambula mpula mpula mpli Eu falo e tenho um pouco de 75 anos... Eu falo e tenho um pouco de 75 anos... Eu falo? Você não se não pensa em um pouco? Eu falo e tenho um pouco de um pouco de 60 anos... Eu não falo que ele falo. Então eu falo todo com um pouco... Eu falo e a gente, talvez você faça o resto lá... Eu falo e crescente. Como é que eu falo? Eu falo, quando eu falo como fazer, fazer assim... Eu falo agora... Eu falo um pouco muito que eu falo, eu falo de 50 anos. Eu estive a dito para a se dar as mamas que me écite. Ok, então eu vou te champar, que todos vocês estão aqui? Eu já estou aqui. Eu estou aqui. Eu não estou aqui, eu estou aqui no们? Você está aqui? Eu não estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui com o canal. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Forza 1, quebrada de asumir a Criu? Porque a gente tem que tirá o Criu. Porque os pais têm sido como um alquimente, para que os pais têm sido como um alquimente, para que os pais tivessem? Por um alquimente, eu tenho um alquimente, mas eu tenho um alquimente até a Criu. Tudo bem. Quando você gostou do Bambu, você gostou do Bambu? Engrave o Bambu. A gente gostou deрать uma alquimente, Obrigado por assistir Obrigado. Obrigado. Obrigado.